Olá, eu sou Ione Rezende, tenho 56 anos, convivo com Parkinson há 11 anos, moro no Rio de Janeiro. Sou mãe, esposa, professora, filha, irmã, curiosa, organizada, ansiosa, mas aprendendo a viver um dia de cada vez. Para mim, o maior desafio de uma mulher com Parkinson é acreditar que nós somos capazes de ser, não como no passado, mas em uma nova versão de mulher. É isso, força e coragem sempre para enfrentar as dificuldades do dia a dia, mas pensando sempre no melhor, porque o desafio é justamente viver em prol da vida, em prol da nossa saúde. A doença é difícil, é complicada, é única, individual, mas a gente vai conseguir. Unindo as nossas forças como mulheres que somos. Feliz Dia da Mulher para todas.